Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou estar fazendo vlogs da formatura do Marista e da formatura do São Bento, que são dois colégios da cidade que eu estudo e a Criciúma, moro no lado, no caso, dessa cidade As formaturas também foram em Criciúma e eu vou estar fazendo o vlog delas pra vocês E um pré-arrum-se comigo, assim, eu botei a câmera rapidinho antes de cada formatura, tipo, me arrumando e tal, fazendo a minha maquiagem, cabelo Vou mostrar os looks também, né? Antes de ir Enfim, vou fazer um vídeo bem legal aí pra vocês Lembrando que aqui na região já tá tudo liberado, esse quesito de formatura e tal Obviamente, seguindo todos os protocolos, né? Pra entrar nas formaturas, a gente teve que mostrar o nosso comprovante de vacinação E quem não tem a vacina ou quem optou por não tomar a vacina tem que fazer o teste pra poder entrar na formatura No caso, na AM Master Hall, que é o salão de festas que foi a formatura Foram as formaturas, aliás, né? Porque, tipo assim, a minha foi na AM e essas duas também foi lá na AM Enfim, gente, então não precisa se preocupar Então todo mundo lá dentro pode ficar sem máscara Porque tá todo mundo, digamos que, imunizado, sabe? Ou sem risco de contágio Tanto que já faz duas semanas e não apresentou nenhum caso, nenhuma suspeita também Depois Enfim, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu já peço que você deixe seu like Se inscreve aqui no meu canal, caso você ainda não seja um inscrito Me segue lá no Instagram, que é esse aí que se aparecem na tela E as minhas outras redes sociais eu deixo... eu sempre deixo na descrição do vídeo Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo Tchau! 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 Eu sou formada, mas só falo, né? Eu quero fã! Eu quero DJ! Que sorte! É funkinho! Hoje não é que eu se engole na cara! Tá nojo, você com atitude de sapata Me apaixonei como uma malandra Senta bem, senta bem, o ar então sai Tchau, tchau Tchau Gente, a make ficou assim Eu sei lá o que eu tentei fazer aqui, mas eu gostei Esse batom aqui, eu ainda tô meio assim, mas eu acho que eu gostei Obviamente lá na hora nem vai mais estar Porque eu vou ficar, sei lá, né Tomando alguma coisa e tal Vai sair na taça e até comer, enfim Eu amei, amei Que na verdade eu tô bem... Apaixonada Chegando a parte que isso aqui vai ficar pegando no meu dente Tá tudo certo Agora eu vou botar o look Escolhi algum acessório E eu já apareço aqui, tá bom? Depois eu vou gravar alguns tiktoks também, enfim Beijo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então apita O que aconteceu? Ai que lindo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Esse é o vídeo, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Então, só relembrando vocês que as formaturas estão liberadas. Tem decretos que liberam a formatura com a entrada e apresentação de testes e de comprovantes de vacinação. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me seguir lá no Instagram, que é esse aí que está aparecendo na tela. As minhas outras redes sociais eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Se você quer algum vídeo ou quer sugerir alguma ideia, deixa aqui nos comentários desse vídeo. É isso, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!